Deixa eu chorar, deixa eu beber, enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa, só te peço a gentileza Que alguém me leve embora Outra vez, me pego aqui bebendo Afogando as minhas mágoas na mesa de um bar Outra vez, estou aqui sofrendo Abraçado a foto dela e as lágrimas no olhar Me dá raiva quando falam que tenho que esquecer Como se fosse fácil assim com o coração apaixonado No momento meu consolo é chorar e beber Ninguém está na minha pele pra saber o que eu sinto Sem ela do meu lado Deixa eu chorar, deixa eu beber, enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa, só te peço a gentileza Que alguém me leve embora Deixa eu chorar, deixa eu beber, enquanto ela não volta Cada dor tem o seu preço, pago caro e reconheço Mas esse choro me consola Me dá raiva quando falam que tenho que esquecer Como se fosse fácil assim com o coração apaixonado No momento meu consolo é chorar e beber Ninguém está na minha pele pra saber o que eu sinto Sem ela do meu lado Deixa eu chorar, deixa eu beber, enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa, só te peço a gentileza Que alguém me leve embora Deixa eu chorar, deixa eu beber, enquanto ela não volta Cada dor tem o seu preço, pago caro e reconheço Mas esse choro me consola Cada dor tem o seu preço, pago caro e reconheço Mas esse choro me consola O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer eu sou um ex apaixonado Nas suas brigas eu fui ocupado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte do casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer eu sou um ex apaixonado Prazer eu sou um ex apaixonado Obrigado Obrigado Com essa situação Com essa situação Você saiu da minha vida Bacusou meu coração Fico por aí sofrendo Tipo teco e muteco bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara Só me lembrar Só me lembrar de você outra vez Lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua falta Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Bacusou meu coração Fico por aí sofrendo Tipo teco e muteco bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara É só me lembrar de você outra vez Lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua falta Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo Te esquecer não consigo Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua falta Se você não voltar Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui Comigo Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebentar Que me arrebentar Tentão Eu também tô passando por isso Ela fez em pranto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que opala mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desprementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Darção, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, vem com o Robson Sam Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração, tá te chamando A cidade está dizendo Que o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Nem que eu tentei Nem que eu tentei Nem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Obrigado 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 Que o telefone ficou sem sinal Que aquela sua amiga passou mal Por isso o seu atraso Vai me dando pista Entregando o jogo Vai falando tudo Que eu vejo que sou bobo Eu já conheço o cheiro O jeito de infiel Esse shampoo barato Sabonete de motel Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Dava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando o fato Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Dava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Vai me dando pista Entregando o jogo Vai falando tudo Que eu vejo que sou bobo Eu já conheço o cheiro O jeito de infiel Esse shampoo barato Sabonete de motel Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Dava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Dava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Explica aí 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 Explica aí